Atenção, Suzane von Richthofen. Com exclusividade, o Cidade Alerta teve acesso ao momento exato em que a moça, que foi condenada por mandar matar o pai e a mãe, recebe a liberdade aqui em São Paulo. Me dá a imagem frisada, por favor. É uma imagem exclusiva obtida pelo nosso Cidade Alerta. Você vai ver junto comigo a reação de Richthofen quando ela deixa o local. Tinha, por acaso, uma pessoa fazendo qualquer outra coisa na porta da penitenciária. É a penitenciária de Tremembé, né, que ela estava cumprindo até agora. E, de repente, essa pessoa percebe, né, ela estava... Parece que a Richthofen está um pouco mais cheinha e com o cabelo bem mais preto. E a pessoa saca o celular e começa a filmar. Põe a imagem, por favor. Pode pôr. Pode pôr. Olha aí. Essa que vai aparecer ali é a Richthofen. Não, não, não deu. Essa... Ah, e parou! Parou! Ah, danada! Percival achou que ela fosse chorar, o Ligeiro achou que ela fosse chorar de emoção. Tá rindo da nossa cara. Isso daí é da risada da legislação brasileira. Não que seja culpa dela que a legislação seja ruim. A culpa dela é ter mandado matar pai e mãe. Volta ali, volta ali, por favor. Olha lá, dá pulinho de alegria. Que coisa! Olha aí. Vai dar pulinho de alegria. Solta! É só o Brasil mesmo. Se contar, ninguém acredita. Daqui a pouco, novidades do médico anestesista preso no Rio de Janeiro, hein? Uma bomba nova nesse caso. Olha aí. E antes ela sempre aparecia de máscara. Agora... Olha aí. Esse é o momento, esse é o exato momento em que a Richthofen ganha a liberdade. Ela estava, de acordo com fontes nossas ligadas ao presídio, super ansiosa pela volta das aulas. Ela tinha sido reprovada em vários exames. Ela ficou eufórica pelo que, Zamataru disse? Pela saída. Ela foi avisada pelo setor de segurança, que tinha já o alvará de soltura. Após ela descobrir que estava ganhando a liberdade, ela teve o direito de ligar para alguém, para que fosse buscá-la na cadeia. Diz uma fonte aqui que ela fez vários exames psicológicos e não conseguia essa autorização de liberdade. Mas, dessa vez, conseguiu. E comemora rindo da cara do povo. A outra moça lá roubou macarrão instantâneo, ficou presa bons dias, né? Porque furtou para se alimentar macarrão instantâneo no mercado. E agora a mulher que ficou conhecida, bota a imagem dela chorando do lado esquerdo e do lado direito essa exclusiva dela recebendo a liberdade. Esse é o contraponto do Brasil. A menina que chorou em cima do caixão de pai e mãe, 20 anos depois, ia ficar toda saltitante, rindo da cara do povo. Olha lá. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta, deve ser o que ela estava pensando na hora. Olha aí. 20 anos atrás, ela presa, chorando, cínica, dissimulada, chorando em cima do caixão dos pais. E agora, nessa imagem, que é um verdadeiro tapa na cara do povo brasileiro, honesto, correto e trabalhador. Enquanto a nossa... Isso daí, Percival, é medida que devia ser pedagógica. Aqui se faz, aqui se paga. Essa risadinha aí da Richthofen agora, comemorando a soltura, é a prova de que nesse país aqui se faz e aqui não se paga, Percy. Aqui se fica por isso mesmo. Agora, vou te dizer o que foi esse laudo psicológico. Você vai ficar bravo, Bate. A equipe parece que tem uma bola de cristal. Então, eles analisaram e fizeram o laudo, dizendo que, em liberdade, Suzana e Gustavo não oferecem mal algum e não voltaram a praticar crime. Isso é o parecer. Eles têm uma bola de cristal. Agora, como nós, o Ministério Público, o Fiscal da Lei, também não se conformam. Já recorreu ao Tribunal de Justiça para que Suzane volte à prisão, Bate. É, mas você acha que tem chance da justiça voltar atrás? É. A decisão de soltá-la foi da vara de execuções de Taubaté. Eu acho que, particularmente, eu acho que vai ser meio difícil. A liberdade será mantida desde que ela preencha todas as exigências para alguém como ela colocado em liberdade condicional, Bate. Olha, eu acabo de receber uma informação... Não é possível, gente. É demais, né? É demais. Parabéns aí ao nosso Zamataru. Fábio Ligeiro, tá me ouvindo, Ligeiro? Tô ouvindo sim, Bate. Parabéns pelo trabalho aí junto com o Zamataru na exclusividade da imagem, viu? Muito obrigado. Esse é o Cidade Alerta, gente. Sempre buscando o material para deixar você de casa bem informado. É o compromisso com a notícia. É o Cidade Alerta, gente.